Eu quero te fazer uma pergunta, dinheiro compra a felicidade? Segundo uma pesquisa realizada em uma universidade dos Estados Unidos, sim. E mais, esse estudo mostra que o preço da felicidade varia de acordo com as regiões do mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, uma pessoa precisa ganhar cerca de 9 mil reais por mês para ser feliz. Olha que essa média é rara entre o povo brasileiro. Então será que a maioria do povo brasileiro é infeliz? O Emanuel Perim foi às ruas de Curitiba e descobriu que não. Para os curitibanos, o dinheiro nem sempre traz a felicidade. Confira aí. Dinheiro e felicidade? Será que essas duas coisas estão mesmo tão unidas? Para pesquisadores americanos, sim. O dinheiro traz felicidade. E não é só isso. O preço dessa felicidade muda de acordo com cada continente do globo. De acordo com essa pesquisa, a média para um europeu ser feliz é ganhando 325 mil reais por ano. Já os americanos se contentam com nada menos do que 341 mil reais por ano. Já os latino-americanos ficam satisfeitos com 113 mil reais por ano. O equivalente a um salário de 9 mil reais por mês. Mas será que é fácil alcançar um rendimento como esse? Foi com muito trabalho que o Alexandre chegou onde está hoje na profissão. Dono do próprio negócio, ele se considera feliz. Eu tenho uma trajetória de uma infância muito triste. Uma infância onde passei diversas dificuldades. Mas, como todo garoto pobre, você precisa se fortalecer. E muitas vezes procurar forças dentro de você sozinho. Então, eu sempre coloquei na minha cabeça que eu tinha um sonho de se realizar quando jovem, que era me tornar jogador de futebol. Então, eu me dediquei muito em cima desse sonho. Quando eu cheguei próximo de realizar, percebi que era uma ilusão. É muito mais difícil do que a gente imagina. Então, dali, a hora que eu me toquei mesmo para isso, eu já estava na casa dos meus 17 anos, foi quando eu vi a necessidade de eu procurar uma formação acadêmica, me especializar em alguma coisa. E foi onde eu me encontrei, na área comercial. E dali para diante, eu já trabalhei de manobrista, já fui motoboy. E, graças ao bom Deus, hoje sou representante comercial. E muito feliz. Já a Madalena é diferente. Nem duas pós-graduações lhe garantiram estabilidade profissional. Ela é professora, mas o contrato de trabalho é sempre temporário. O sistema de contratação dessas professoras é muito, é muito... Chega a torturar, sabe? Porque é assim, a gente trabalha durante um tempo do contrato, esse contrato vence. A recontratação é muito burocrática. Eles exigem coisas que, realmente, a gente não vai precisar usar. É lenta. Então, durante esse período de recontratação, a gente fica sem emprego. E é nesse momento que a gente começa a ficar triste. A verdade é essa. A gente fica muito triste com esse sistema, porque tudo se acumula. Contas, organização familiar, seus planos. Você tem que parar tudo. Não tem como continuar. Será que um bom emprego garantiria a felicidade da Madalena? Para especialistas, provavelmente sim. Mas a felicidade não vem só do dinheiro. Algumas outras pesquisas traçaram a seguinte proporção. Na conta da felicidade, 40% depende das escolhas que fazemos. 50% depende de fatores genéticos, que definem se a pessoa é feliz ou não. E apenas 10% da felicidade é adquirida pelo dinheiro. De certa forma, o dinheiro sim. Ele compraria um pedaço da sua felicidade. Porém, não somente o dinheiro. A gente está falando de 40% que sobraram aí dessa conta. E esses 40%, eles te dizem para onde você tem que ir, o que você tem que fazer com esse dinheiro que você tem. Então, as suas escolhas são muito mais importantes do que o dinheiro que você ganha. A proporção está fácil aí, né? 40% e 10%. Nas ruas, muita gente concorda com isso. Dinheiro é bom, mas não é tudo. Eu não acho, eu tenho certeza que ele não traz felicidade, porque se pode viver com pouco e ser feliz. Ajuda um pouco, facilita a vida só, né? Facilita, né? Facilita. Você se considera feliz? Sim, muito. E você tem muito dinheiro? Não. O Emanuel é vendedor de balas. Ele precisa trabalhar mais de 8 horas por dia, todos os dias, para conseguir dinheiro suficiente para sustentar os 4 filhos. Mesmo assim, garante que dinheiro não é tudo. Posso te fazer uma pergunta meio indiscreta? Pode. Quanto que você tira quando você vende bem? Um dia bom. Quando que você tira as baladas? Cara, se eu começar das 10 até as 6 horas, a hora de pico, das 5 em diante, eu trabalhando faturo até 100 reais, 120 reais. Agora eu tenho que ralar. Aí tira o que eu comprei, sobra 60, 70 reais para dar comida a mulher e 4 filhos. Dois na Bahia e dois aqui. Mas eu sou feliz assim mesmo, entendeu? Eu sou do bem, eu não roubo, não faço nada. E para mim aqui é um trabalho, eu digo. Já o Alexandre, o representante comercial que vimos no início da reportagem, acredita que o dinheiro compra, sim, a felicidade. Se ela não compra, ela manda trazer. Essa é a grande verdade, né? Claro que a realização, eu acredito e coloco isso como conduta de vida, a realização não está no quanto eu ganho, né? Mas pela forma como eu ganho, né? Então muitas vezes é isso que as pessoas perdem, né? Elas acreditam que a felicidade está atrelada ao quanto de dinheiro ela tem e ao mínimo de problema que elas têm. Só que quanto mais dinheiro você tem, mais problema você gera, né? Então fica cada vez mais complicado. É uma questão de balança, né? Colocar as duas coisas. Mas sim, o dinheiro ele faz parte da realização profissional, faz parte da realização pessoal, né? Mas eu acredito que a grande felicidade está no caminho que você percorre até conquistar aquilo que você deseja tanto.